Salve galera, Douglas Bullet, Nerecobais, um vídeo aí para o canal de Life After E a gente tá aqui pra continuar, tá? Algumas missões aqui, vamos ver o que tem pra gente fazer, tá? Já tem um vídeo no canal aí do episódio anterior, tá galera? Acompanhe lá, e aqui é pra gente ir na caixa de correio, tá galera? Mostra, tem um pequeno vídeo, tá? Que mostra o que você tem que fazer, olha galera Show de bola, tá? Pra quem não sabe, é só clicar ali que facilita bastante, vamos lá ver A caixa de correio, eu coloquei, deixa eu ver aqui, a caixa de correio Vamos lá pegar os itens Beleza, tem bastante coisa aqui, olha, tá, aceito Beleza, isso aqui também aceito Tem mais, frutinha, show de bola, tá galera? Beleza, show de bola, conseguimos aí já alguns itens, tá? E eu creio que era isso, tá? Vamos ver se tá aqui no nosso inventário Tá aqui no nosso inventário, tá galera? Então, tranquilo, vamos ver qual que é a próxima missão aí É, vamos abrir o caderninho Ó lá, já concluímos, agora vamos ver aqui Produza uma comida, tá? Se eu não me engano é aquela de frutas Deixa eu clicar aqui É as frutas, tá galera? Hum, interessante, tá? Pra quem não sabe, tá? Esses vídeos ajudam bastante Vamos lá É, eu já produzi já este fogão Porta até aqui Eu nem evoluí a base ainda lá em cima, tá galera? Uma dica aí pra você É não colocar as coisas aqui em cima, tá? Porque eu ouvi dizer aí que Não sei se vai fazer Se você faz invasão ou não sei o que Se a pessoa quebrar Essa parte aqui de cima E tiver coisa Ela cai e quebra, então Tá galera? Vai facilitar aí pra pessoa acabar Te roubando, tá? Então isso não é interessante Vamos clicar aqui Fazer Ó, craft Só clicar no maisinho Hum Certo Beleza Opa Show de bola, tá? É, vamos clicar aqui em craft Tá produzindo uma Geleia Parece uma geleia isso aqui Tá? Tranquilo Então vamos pegar ele Pegamos É Mano, eu tô com fome Será que tem alguma coisa aqui Que tem pra gente comer? Eu vi que Cadê? Tinha vindo um Um negocinho Comida Esse aqui, tá galera? Vou usar esse aqui, tá? Beleza Vamos ver se encheu a fome Encheu Finalmente Nossa E encheu bastante Encheu bastante Tava precisando disso Esse dog dog Aqui Deixa eu Dar uma olhadinha Como é que tá ele Dá pra eu dar uma comidinha Pra ele Vamos colocar Essa daqui É Tá Ó lá Já enchemos também A energia do dog dog Cadê ele? Cadê ele? Vem Dark Dark Olha lá Isso Vem cá Dark Vem Fica fazendo pose não Vamos Vem aqui Vem aqui Ih mano Tá moscando Vem cá Vem Isso Tá ouvindo não? Tá ouvindo chamar não? Beleza Vamos clicar aqui agora No cachorro Pra ver os comandos 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 Opa Não foi Cadê? Comandos Só que você tem que ficar parado aqui É Dá pra gente interagir bastante Porque ele fica andando No mapa Vem cá Show de bola Vamos voltar aqui Nas missões Caderninho Deixa eu ver A gente Tem que fazer agora Hum São Madeiras Vamos clicar aqui Ah Tá pedindo pra gente produzir aquela tábua ali Beleza Tá galera E depois Construir aquele armário ali Tá Vamos ver então Vamos lá Ixi Isso cresceu O que que é isso? Sinistro hein galera Eu vou pesquisar É a primeira vez que aparece isso pra mim Tá Vou até entrar aqui Que eu creio que Eles não vão conseguir É Não sei né Não sei Vamos dar uma olhadinha aqui Aqui Essa talba aqui Essa talba aqui A gente tem que produzir Quanto? É quatro? Eu esqueci Nossa É quatro É três É três e um gabinete Tá Três e um gabinete A gente já pegou as coisas né Deixa eu Ah tá aqui São três Terminar aqui Terminar aqui primeiro Show de bola Vamos pegar Agora se a gente vai aqui Certo De boa então Tá galera Beleza Show de bola Opa Tô batendo um negócio aqui Tá É Deixa eu ver aqui Se a gente já concluiu Ó lá Já concluiu Tá galera Já concluímos Agora quatro Que a gente tem que Hum Vamos Vamos Aqui na Cadê o gabinete Cadê o negócio da arma Aqui Acho que eu coloquei errado Não tá certo Vamos ver aqui O caderninho Clicar aqui na Imagem Pra ver Tem que produzir Tá Esse pano Coloca a quantidade É cinco panos Tá E Depois produz A jaqueta Tá galera Confirma Ó lá Ensina certinho Tá Isso daqui Tá galera Show de bola Show de bola Show de bola mesmo Vamos lá então Produzir É Clica aqui Baixo Certo É Vamos Craftar Opa Era pra ter colocado Cinco Ah A gente Não tem Tá galera Ah Não tem Vamos ver se a gente encontra Mais por aqui Deixa eu ver se tem na Nessa caixa Nessa caixa De correio De novo Caramba Vai faltar Não tem nada Aqui Vamos entrar aqui Aqui eu creio Que eu estou em segurança Um presente Eu já peguei Já esse Então é isso Tá galera A gente vai ter que pegar Eu não tenho Tudo aqui Deixa eu já Produzir Essa Opa Não Pera Vamos produzir Já essa cabine Aqui Cadê Cadê Ela Aqui Será que dá pra gente Colocar Vira Vira Isso Dá pra pôr aqui Ah dá pra pôr aqui Do lado da cama Fica aqui então Beleza Dá pra pôr itens Aqui Qual que é Ah dá pra gente Pôr itens aqui Deixa eu colocar Isso 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 Caramba Vai faltar os itens Lá hein galera Deixa eu colocar Essas coisas Aqui Vamos ver o que mais Falta tá Falta a gente Produzir Essa jaqueta Ah é pra gente Ah é pra gente Colocar os itens A gente já fez Já tá Vamos voltar Pra cá Acredito que a gente Vai ter que ir lá Farmar Eu vou ter que ir lá Farmar lá Deixa eu ver os itens Que precisa Pra eu só pegar eles É vai precisar Desses dois itens Aqui tá Pra gente Poder estar Produzindo eles Vou ter que ir lá Buscar Deixa Deixa eu ver Deixa eu ver se tem Aqui fora na base Ah creio que aqui Não vai ter não Tem algumas Algumas coisinhas Aqui mas é Mas não é disso Que a gente tá Precisando Tá Vamos olhar pra cá Não creio que aqui Tenha também Não Nossa sinistro Pra lá A gente vai ter que pegar O helicóptero E ir lá Farmar Tá galera Vamos lá Então Deixa eu ver meus itens Aqui Beleza Vou colocar aqui Já na mão Vou colocar esse Aqui também Tá Então vamos lá Na cidade Quer dizer Na floresta Vamos pegar Alguns itens Pra gente poder Estar produzindo Essa missão Aqui Tá Eu não sei Onde que é Tá galera Deve ser Deve ser Com qualquer floresta Aqui né Vamos pra essa floresta Aqui tá Confirma Show de bola Galera Parece que chegamos Tá Nossa mano Tá Tá É só chuva A chuva Aqui Tá Beleza Parece que já tem Uma ali Deixa eu trocar Aqui pro arco e flecha Que a gente Que a gente consegue Beleza Ali é onde Tá acabando Tá Deixa eu Acho que ele deve Ter morrido Deixa ele pegar Os itens Vamos ver Onde tem outra Deve tá Lá pra cima Tá Aqui Mais uma Eita Eu tô ficando Mais fraco Ah Finalmente acabou Tava ruim de enxergar Assim viu Tomar cuidado Tá galera Que aqui tá Cheio de monstro Cheio de zumbi Pegar aqui Dá uma olhada Aí hein Bullet É O Dark Dá uma olhadinha Aqui Ó A gente já conseguiu Bastante Mas vamos pegar É Bastante Esses matinhos Que vai precisar Tá Ah Vamos pegar Essas Blueberry Aqui também Mano Muito louco Tá galera Muito louco Da hora Mano Esse jogo É show de bola Tá Tão barato Ainda tem que entender Essas coisas No mapa Tá galera Não sei se é perigo Vamos matar Esse veado Não O objetivo É que a gente Pegar essas coisas Aqui Tá E voltar Com Máxima Que a gente Puder Parece que já Tem outra Ali Ali Eu não peguei Ela nasceu De novo Que da hora Beleza Acho que não Dá pra gente Ir Vamos por aqui Eita Cacetada Eu não vou Pra ali Não O urso Vai invocar Com a gente Tá galera Olha lá Já nasceu Vamos por aqui Sendo que bem Pra lá Tá tendo itens Mas ele vai Vim pra cima Da gente Deixa eu virar Aqui mesmo Ali tem uma Já tô vendo De longe Vai 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 Aqui Lá Lá Tem mais Vamos pular Será que dá pra gente Subir por aqui Ah mano Tá bem Onde está o urso Olha lá Galera Deixa eu ver Quantas coisas Já tem aqui No baú Vou pegar Só mais Algumas Caramba Mano Vou sair Correndo por aqui Tá Mas o urso Vai ficar ali Tem outro Pra cá Vamos pegar Esse que tá aqui Cadê Ah tá aqui Ah tá aqui Tem mais uma Ali em cima Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Essa daqui Essa daqui Ali achei Pra cá tem bastante Vamos 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 Aquilo lá na frente São zumbis Ou são players Aqui tem muita frutinha É naquele outro ícone ali Aquele amarelinho Vixe O player pegou Então lá pra frente Ah ele tá indo pra lá também O que é isso aqui O que é isso Passa o seguinte Já tem outra ali Tá Vamos lá Pegar ele Tá bem perto do player Ali Tomara que ele não veja Nem viu Tem outra aqui Cadê Ah não tô achando Vamos voltar lá Pelo copo Pra ver se a gente Já conseguiu Vamos voltar Antes que apareça Os zumbis Tomara que já Já tenha dado Não sei não Não vou te dar nada Não tá cara Vou voltar pra minha base Falou pra você Parece que a gente Tá com materiais Infectados Tá Então a gente Tem que entregar Tudo pra ele Tá Vamos colocar tudo aqui Vamos ver se é isso mesmo Tá galera Eu espero que seja Beleza Vamos ver se agora Dá pra voltar Pra base Agora dá Tava com material Infectado Tá galera Não dá pra ir Com material Infectado Vamos ver Se eles colocam Esses itens Lá na nossa caixa Tá De correio Estamos em casa Novamente Já tem uma mensagem Ali de Nos correios Acho que eles colocam Pra lá Então Tá galera Vamos lá Vamos lá Beleza Aqui Aí ó Estouro Tá Aceita tudo Eles tipo Desinfectam Né Entregam Pra gente Ali Gostei Gostei Tá galera Vamos ver se a gente Consegue Fazer Senão Vou ter que voltar Lá e pegar mais Tá É parece Que vai ter Que Buscar mais Tá galera Não chegou nem perto Eu tenho que ter Dois Daquele Deixa eu ver É eu tenho Ó Não chegou nem perto Tá A gente precisa De cinco Então vou voltar lá Deixa eu só Ver aqui A gente precisa De cinco Ó Ó lá A gente tem Dois Tá A gente precisa De cinco Pra poder Tá Produzindo Eu não gostei Dessa jaqueta Aqui não Isso aqui é Mais da hora Então o negócio é o seguinte Tá galera Eu vou Eu vou Pausar aqui E vou lá Dar uma farmada A gente já volta Beleza Beleza galera Voltamos Aqui Tá Eu já farmei Bastante Lá É pra gente Conseguir Aquele Aquele item Lá E depois Pedir um Outro item Tá galera Que é Cinco Peles Aqui Você consegue Matando Lobos Os Veado Dá pra você Matar eles E eles Dropam Não é sempre Tá galera Mas eles Dropam Aquele ali Então vamos Construir Aqui Colocar aqui Agora Esta jaqueta Não dá pra gente Escolher outra Tem que ir Desbloqueando Primeiramente Vamos ter que Usar essa Confirma Vamos produzir A jaqueta Eu farmei Bastante Para poder Conseguir Os itens Necessários É só você Matar Bastante Animal Você consegue Vamos ver Aqui Agora Beleza Já está Aqui Vamos abrir Agora o Caderninho Show de bola Concluímos Todos os Objetivos Espero que Vocês tenham Gostado Eu vou trazer Outros Vídeos Para a gente Poder Concluir As outras Missões Espero que Vocês tenham Gostado Se inscrevam No canal E eu espero Você no Próximo Vídeo Falou